A sexta-feira foi bem animada no Clube Recreativo Balsense, com a presença dos alunos da APAI, que brincaram à vontade com a realização de um carnaval especial para eles. Presente na festa, Eunice O'Neize, diretora de eventos da APAI, ressaltou a importância da realização do carnaval para a inclusão dos alunos nos eventos culturais. Com certeza, eles gostam demais. A gente faz tudo o que a gente pode fazer para eles terem mais alegria. É uma satisfação a gente poder fazer isso para eles. Para os alunos, o momento foi para lá de especial. Gente, eu só agradeço o Marcionais, que alugou esse clube tão bem para a gente. Hoje, o nosso dia do carnaval, eu agradeço muito ele, que ele fez a nossa alegria para a gente fazer essa festa. E muito obrigado, povo! A equipe da APAI esteve presente, organizando toda a folia. Essa data é uma data inesquecível para eles, porque sempre a gente está dançando, fazendo, festejando as comemorações com eles. E nesse momento, assim, é de muita alegria para ele e de muito prazer para quem nos ajuda, como o nosso deputado federal, Marcionais, que ele patrocinou essa festa deles. A gente só tem que agradecer. Eles estão muito animados, comemorando o carnaval. É um momento de confraternização dos alunos, professores e todos os voluntários da APAI. Isso nos deixa muito realizados também. A festa teve o patrocínio especial do deputado federal Marcionais e apoio da Secretaria de Ação Social de Balsas. Então, depois que eu entrei na secretaria, a primeira vez que eu estou vindo aqui numa festa da APAI, é importante a gente trabalhar em parceria com a APAI. A APAI faz um trabalho belíssimo, junto com essas crianças, adolescentes. E a gente está sempre disponível aqui para ajudar e para contribuir no que for possível. A APAI faz um trabalho belíssimo, junto com essas crianças, adolescentes.